O Mike deve falar, caralho, eu tenho uma foto com o Popó, mano. O Mike Tyson foi o seguinte, isso foi em 2003, eu fui pra uma luta em Las Vegas, assisti, foi até do Florida My Weather, e lá o Mike Tyson tava, e um amigo meu fazia a segurança do MGM. Eu falei assim, ele é mexicano, a gente conversava bastante, falei, Joe, me leva lá pra tirar uma foto com o Tyson, cara. E aí, vamos lá. Aí, papapá, foi entrando, e gente pra caramba, Tyson, porra. O cara sempre foi o auge, nunca foi mais nem menos, sempre foi o auge, né. E aí, gente pra caramba... Tem uns momentos ruins, na real, o Mike Tyson. Mas, mesmo assim, não foi, né. Mesmo assim, não dava mídia, né. Até preso, não dava mídia, entendeu. Aí tá, eu fui, cheguei perto dele assim, mais ou menos uns dois metros, ele olhou pra mim, Freitas Brasil, aí me deu um abraço, tudo, a gente não pode, entendeu. Então, aí, ele que pediu pra eu tirar uma foto contigo, na real. Foi, na verdade, não. Entendeu, então, várias outras... Quebrou meu recorde, esse filho da puta. Caramba, o esporte proporciona essas coisas boas pra gente, a gente olhar o ídolo e não sabe que aquele cara também tem como ídolo, né. Então, Pelé, Pelé uma vez tava num Fantástico dando uma entrevista na casa dele, no apartamento dele em Nova York, perguntaram, Pelé, você conhece sheiks, árabes, conhece o mundo todo? Quem você não conhece? O que você não conhece, o que gosta de conhecer? E o Pelé fala, o Popó, tem uma pessoa que eu gosto, admiro muito a história dele, tenho vontade de conhecer ele, ainda não conheci. Então, são coisas que a gente fica admirado e nos dá. E o que rolou? Rolou, sim, a gente fez um encontro. Quando ele era garoto, propaganda da Faz, lembra? Do Viagra, que eu tava pinto sempre alto. Aí, teve um evento lá em Salvador, ele tava lá e eu fui. Tu foi fazer propaganda pro Viagra também, cara? Pô, não. Ainda tô bem, ainda tô no esquema, tô no esquente ainda. Ainda tô no esquema, tô no esquema, tô no esquema, tô no esquema.